Música Está chegando a hora, falta apenas uma semana para o segundo OAB em debate aqui na TVMS Record. A eleição do próximo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul tem agitado até os universitários dos cursos de direito da capital. A OAB já é um assunto comum nas salas de aula dos cursos de direito das universidades, mas em ano eleitoral para a presidência da Ordem, as propostas dos candidatos é que fazem parte das discussões. Por meio do primeiro debate entre a Riha Guiante e Leonardo Duarte, realizado pela TVMS Record, os professores apontaram os temas que os acadêmicos deveriam estar atentos. Por mais que eles não votam, um dia serão da classe de advogados. Toda vez que nós estamos diante de um momento eleitoral, de um debate que envolve as questões Ordem dos Advogados do Brasil, o tema também é tratado nos campos acadêmicos de direito. Para o próximo OAB em debate, esta universidade irá montar um telão para que os estudantes de direito acompanhem juntos o programa e discutam as propostas apresentadas. As instituições agendaram ainda um encontro entre acadêmicos e candidatos. A intenção é envolver os universitários no cotidiano da Ordem. O acadêmico de direito vai ser o advogado de amanhã. E como ele vai ser o advogado, vai ser ele daqui a alguns dias que vai estar votando e sendo representado, talvez também. Ele precisa ter o conhecimento do que os candidatos estão oferecendo para os novos advogados. E isto é o conhecimento do direito e da entidade de classe. A vida institucional do futuro advogado, que ele sai daqui bacharejo de direito, mas ao ingressarem na ordem através de um exame, que é uma das condições, um dos pré-requisitos para que possa exercer a advocacia, terem o conhecimento de como funciona essa entidade de classe. Uma forma de democratizar a disputa e manter profissionais e futuros advogados atentos às ideias de quem pode ser o 15º presidente da OAB. Eles foram parte do quadro da OAB. Portanto, é importante que eles venham discutir, sim, quais são as propostas que estão vinculadas a eles dentro desse processo. O segundo debate com os candidatos à presidência da OAB na TV MS Record será na próxima segunda-feira, dia 26 de outubro, às 6 horas da tarde. A transmissão será feita também por todas as rádios que fazem parte da rede MS de Integração e pelo portal msrecord.com.br. A transmissão será feita também.